Scott Scalo, 930, 2022, essa aqui está original ainda, de fábrica, vou mostrar detalhes dela aí para vocês. Então, como é normal, a Scott vem com equipamentos da Synclus, que é da própria marca, então aqui um guidão de alumínio, bem largão, deve ser um 760, mesinha da Synclus, vem com duas capinhas aqui, você pode tirar aqui para colocar guia de corrente, tanto o guia de corrente que fica por baixo aqui da coroa, atrás da coroa como o guia de corrente que fica em cima, para ter a passagem. Essa bicicleta não sai nada aqui por baixo, como podem ver. O cabeamento é todo interno mesmo, o câmbio só vai sair aqui na saída do câmbio. Suspensão é a Fox 32, modelo de entrada aí da Fox. Aqui é o freio Shimano MT-401. Cubo traseiro é um Shimano. É o Shimano 410B. O K7 é o Deore, 12 velocidades, sistema micro-spline, com o clâmbio traseiro XT. O pé de vela também é o Deore. Trocador Deore. Detalhe da trava aqui na suspensão. O selinho aqui é o Belcarra. Então é isso aí, galera. Essa aqui foi a Scott Scalo 930, 2022. Epic Hardtail 2017. Vamos usar os detalhes aqui da bike. Vidão original aqui, da Specialized, de alumínio. Mesinha também, Specialized. Suspensão, uma RockShox Reba. Freios, Deore, XT. O trocador é um SRAM SX. Tá com um pé de vela aqui, Race Face. Uma coroa de 34 dentes. Atrás temos aqui um câmbio GX. Com um K7 e SRAM NX, 1150. E aí, o detalhe do cubo traseiro, né? As rodas são... Roval. E aí, o detalhe do cubo traseiro, né? As rodas são... Roval. Isso aqui é por baixo da bike. Essa aqui é a passagem de cabo. O cabo sai aqui embaixo. Apenas a passagem aqui do câmbio traseiro. Vai todo aqui pelo... Shine Stay. É isso aí. Epic 2017. Valeu!